Olá, seja bem-vindo ao Página 99. Eu sou a Carolina. E eu sou a Lívia. E hoje a gente vai compartilhar como foi a nossa experiência com os 12 livros que a gente escolheu para ler em 2022. Bom, pessoal, um grande critério nessa lista de 12 livros para 2022 que a gente fez, acho que no final do ano passado, em janeiro do ano passado, era desencalhar a estante, então diminuir o máximo possível os não lidos da estante, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Tinha alguns livros que já estavam parados há alguns meses. E um detalhe sobre a forma que a gente aborda essa lista é que a gente não atribui um livro para cada mês do ano, porque eu acho que esse é o modo normal de se fazer isso, né, por isso 12 livros para cada mês do ano. Mas a gente simplesmente escolhe 12 livros que a gente quer ler num futuro próximo, e aí a gente vai lendo quando nos dá vontade. Nós vamos falar sobre os livros aqui nesse vídeo, na ordem em que eles foram colocados na lista, e aí a gente vai compartilhando o mês no qual a gente leu cada um deles. E para os livros que já receberam vídeo aqui no canal, que já receberam resenha, os links vão estar na descrição para quem quiser dar uma olhada. Bom, o primeiro da lista era As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, e a gente leu isso daqui em janeiro. Essa edição aqui que a gente tem reúne os sete livros que formam As Crônicas de Nárnia, e eles estão organizados em ordem cronológica, no caso, na ordem que a história se passa, e não em ordem de publicação, porque, por exemplo, o primeiro livro em ordem cronológica foi o sexto livro a ser publicado. A gente começou gostando bastante desse livro, é literatura infantil, então é muito tranquilo de ler, só que em algum momento, eu não lembro exatamente em qual dos livros que foi, mas em algum momento a atmosfera começa a mudar demais para algo que não estava nos agradando, e a gente também começou a perceber um tom muito moralizante, professoral, principalmente com coisas relacionadas a cristianismo aqui na história, e isso também não nos agradou. Então, é, começou muito bem, parecia muito promissor, mas aí aconteceu isso, e no final a gente já estava, assim, se arrastando muito para conseguir terminar esse livro, muito mesmo. Ele foi perdendo aquele tom de aventura e simplicidade que tinha no começo, então, no geral, não dá para dizer que foi uma experiência tão boa assim. O segundo da lista era O Piranese, da Susana Clark, nós também lemos esse daqui em janeiro, se eu não me engano, esse foi o primeiro concluído de 2022, e nós adoramos esse livro, já falamos sobre ele várias vezes aqui no canal, e por que nós gostamos tanto dele? Bom, é um conjunto de fatores. O primeiro, que eu acho que é até o que fez a gente se interessar em ler Piranese em primeiro lugar, é que a Susana Clark se inspirou por Borges para compor essa história, esses personagens, o lugar no qual a história se passa, só que ela pega essas imagens e esses conceitos borgianos, e ela dá uma cara dela, sabe? Ela adapta para o universo que ela construiu aqui. Então, ao mesmo tempo que algumas coisas lembram, ainda é algo muito diferente. Segundo, é que esse aqui é um livro que não dá para parar de ler, ele é super curtinho, super rápido de ler, e ainda mais porque tem um mistério aqui nessa história. Então, é aquele tipo de livro que tu precisa ir lendo mais e mais e mais, porque tu quer descobrir o que é essa casa na qual o Piranese vive, quem é o Piranese, afinal, porque nem ele mesmo entende muito bem quem ele é, então tem várias coisas que tu quer desvendar. E terceiro, eu diria que é porque essa aqui é uma história de fantasia, mas é uma história de fantasia muito peculiar, muito diferente de outras coisas que eu já ouvi, que eu já li, e também tem muitos conceitos filosóficos que a Clark vai abordar aqui. Esses conceitos filosóficos, eles estão muito bem ligados à história, sabe? Não são só discussões soltas que acontecem no livro, porque esses conceitos moldam a visão de mundo do Piranese, e o Piranese é uma doçura, é impossível não se sentir cativada por ele durante a leitura. Eu acho que esses são os motivos principais, e se tu quiser saber mais, a gente tem um vídeo falando só sobre este livro aqui no canal. O terceiro da lista era A Eneida do Virgílio, e a gente concluiu esse livro aqui em março. A Eneida é um épico latino, a gente já tinha lido dois épicos antes, A Ilíada e A Odisseia, e assim, A Ilíada é um livro que a gente ama de paixão, inclusive releremos em janeiro para o Clube do Livro, e eu gostei muito de como a Eneida complementa a Ilíada, e de certa forma também a Odisseia, porque o Virgílio se inspirou por Homero, e pela estrutura, pelos temas, pelo tipo de história que é contado na Ilíada e na Odisseia. Então, na Eneida é como se a gente tivesse esses dois outros épicos juntos. Aqui a gente acompanha o herói Enéas, que é um herói totalmente diferente do Aquiles, que é o protagonista da Ilíada, e do Odisseu, que é o protagonista da Odisseia. E a gente vai acompanhar ele na viagem que ele vai fazer para a Itália, para fundar o que eventualmente se tornará o Império Romano. Obviamente, isso não fazia parte do mito original, né, da história do Enéas, mas o Virgílio meio que se apropriou dessas coisas da mitologia grega antiga, para meio que fazer um mito fundador para Roma. A escrita aqui é muito bela, tem umas passagens que são muito brutais, tem algumas que eu diria que são até mais brutais que a Ilíada, e eu gosto muito dessas passagens bem viscerais da Ilíada. E aqui no começo ainda fala sobre a Guerra de Troia, então a gente vê o desfecho da Guerra de Troia, que é algo que a gente não vê na Ilíada. Por isso eu disse, né, que complementa muito bem a Ilíada. E aí tem umas cenas que são realmente muito brutais, dá vontade de chorar, o final também é muito emocionante, então foi uma experiência muito boa. Mas, mesmo tendo já gostado tanto assim de cara, eu confesso que eu acho que eu preciso reler esse livro para conseguir entender ele mais profundamente, eu acho que principalmente para entender o aspecto político dele, né, o aspecto pelo qual o Virgílio escreveu esse livro, porque em questão de mitologia, e se a gente ficasse só por isso, já estava assim, maravilhoso, mas a Ilíada não é só isso, então eu acho que eu preciso reler. O quarto livro da lista era o Se um viajante numa noite de inverno, do Ítalo Calvino. Esse aqui é um livro considerado pós-modernista, ele tem muita metalinguagem no meio, é um livro que reflete muito sobre os livros, sobre o ato da leitura, também da escrita, sobre o romance principalmente, porque ele vai questionar muito o que é o romance nos tempos modernos. E falando nisso, eu acho que esse livro aqui, enquanto romance, amplia e subverte o gênero ao mesmo tempo. Se tu nunca ouviu falar sobre esse livro antes, eu acho que não tem nada melhor para criar interesse por ele, do que ouvir a premissa dele. Aqui a gente vai acompanhar um leitor, que está em busca do final de um livro, chamado Se um viajante numa noite de inverno. Então, o protagonista é o leitor, pela maior parte do livro ele vai usar em segunda pessoa, no caso você, você que está lendo, então é meio como se o tu que está lendo fosse o protagonista da história, e tu, assim como ele, também está em busca do final desse livro que tu tem em mãos. Então, assim, meu Deus, é uma loucura. A gente vê todo o processo dele indo na livraria, encontrando esse livro do Ítalo Calvino, comprando. Então, assim, é um livro muito divertido, e como eu disse, vai falar muito sobre livros. Então, para quem gosta de ler livros sobre livros, ele é perfeito. Nessa busca por encontrar o final do livro Se um viajante numa noite de inverno, o leitor vai encontrar vários pedaços de outros romances, de outros livros. Então, o Ítalo Calvino conta uma história aqui, mas ao mesmo tempo ele conta várias histórias diferentes. Ou, pelo menos, nos apresenta várias propostas de histórias diferentes, porque meio que nenhuma delas tem um final. E, enfim, para quem gosta de experimentalismo, pós-modernismo e livros sobre livros, isso aqui é perfeição. Ah, e nós já temos vídeo sobre ele também aqui no canal, se tu ficou interessado. O quinto livro da lista era o Todos os Contos, da Clarice Lispector. Esse livro já tinha estado na nossa lista de 12 livros para 2021, e foi o único que a gente não conseguiu ler em 2021. Então, ele passou para a lista de 2022, e aí a gente conseguiu ler. Nós concluímos esse livro em abril, e ele é exatamente o que o título sugere, é uma compilação dos livros de contos da Clarice Lispector. Eu não me dei muito bem com a escrita da Clarice contista, pelo menos, não consegui me conectar com a maioria dos contos, dos personagens, das situações que ela coloca aqui. Teve só dois livros aqui que eu gostei bastante, que eu gostei da maioria dos contos que fazem parte deles, que foram o Felicidade Clandestina e a Legião Estrangeira. Mas, por exemplo, o super famoso e aclamado Laços de Família não funcionou para mim. Agora eu estou querendo ler alguns romances da Clarice para ver se o meu problema é só com ela enquanto contista, ou como escritora no geral, se bem que ela também escrevia crônicas, eu acho, né? Enfim, veremos. Talvez no ano que vem a gente leia alguns romances dela para ver se a gente gosta mais da escrita dela como romancista. O sexto da lista era O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Nós concluímos esse livro aqui em setembro, nós já temos vídeo aqui no canal, é um vídeo bem longuinho, e mesmo assim não deu para falar tudo que tem para falar sobre esse livro naquele vídeo, porque esse é um daqueles livros inesgotáveis, de leituras inesgotáveis. Tu pode abordar ele de várias perspectivas, a partir de vários conceitos. Esse é um livro que costuma ser tido como sendo muito difícil por causa da linguagem que o Rosa usa, afinal, a linguagem que ele emprega aqui é cheia de neologismos, de vocábulos tirados de outras línguas, de outras áreas do conhecimento. Ele também usa gírias do sertão mineiro, e tudo isso marcado ainda pela linguagem oral, porque a gente vai acompanhar basicamente o monólogo desse narrador. Então, sim, ele parece um livro muito hermético, muito inacessível até a princípio, mas eu achei muito incrível como, em algum momento, simplesmente tem um clique assim, e tu começa a se conectar com tudo que está sendo dito, tu começa simplesmente a entender tudo que está sendo dito, por mais que no começo tu tivesse que pesquisar seis em cada sete palavras, porque tu não sabia o que elas queriam dizer. Aliás, se vocês forem ler, não pesquisem as palavras que vocês não entendem, a não ser naquele dicionário de Grande Sertão Veredas, porque se vocês forem pesquisar na internet, vocês podem passar pelo mesmo aqui. Eu passei, eu peguei spoiler, sem nem ter pesquisado nada a ver com spoiler, só fui pesquisar uma palavra, sabe? Então, assim, não façam isso. A história contada aqui também é muito impressionante, se passa no sertão, conta a vida de um jagunço, e aqui a gente pode ver algo de romance de formação, de épico, de tragédia, então é uma história muito envolvente, com personagens muito envolventes e surpreendentes. E quando as pessoas falam fazer uma travessia, se referindo a ler Grande Sertão Veredas, eu acho que essa é uma ótima expressão, porque ler esse livro é realmente fazer uma travessia, porque eu acho que é muito difícil um leitor ler isso daqui, e se sentir o mesmo enquanto leitor depois de ter lido, sabe? Esse livro aqui marca um antes e um depois, porque ele é uma experiência muito única. Se tu quiser saber mais, boa sorte assistindo o nosso vídeo, como eu disse, ele é longo, mas a gente fala sobre várias coisas interessantes que aparecem aqui. O sétimo da lista era O Silmarillion, do Tolkien, nós concluímos esse livro em julho, foi a nossa clássica leitura de inverno. Esse livro é muito incrível, gente, é sério. Esse aqui é outro para o qual a gente tem vídeo aqui no canal, é um vídeo longo, e de novo não deu para falar tudo o que tinha para falar, porque apesar de não ser um livro muito longo, é um livro no qual acontece muita coisa mesmo. O Silmarillion foi o grande projeto da vida do Tolkien, eu acredito que esse livro foi o grande amor da vida dele, pelas coisas que eu já li, ele parecia muito investido nessa história. E ele morreu sem finalizar o Silmarillion, sem organizar ele para a publicação, nem nada assim. Então foi o filho dele, o Christopher, que tomou esse trabalho para si, e o trabalho dele foi impecável. É por causa dele que a gente tem isso daqui. Aqui a gente acompanha a história desse universo que o Tolkien criou desde o início. Então a gente vai passando da primeira era para a segunda era, até chegar na terceira era, que é a era na qual se passa o Hobbit e o Senhor dos Anéis. É um livro bastante complexo, tem muita menção a vários personagens, a vários lugares, a vários conceitos. Então assim, é um livro que dá mais trabalho, é bom ir lendo e pesquisando ao mesmo tempo, foi o que a gente fez, e isso nos ajudou muito. E também por ser mais complexo, a gente acha melhor conhecer primeiro o Hobbit e o Senhor dos Anéis, primeiro se apaixonar por esse universo, para depois conseguir ler esse, e conseguir avançar através de todas essas complexidades que vão aparecendo, porque tu já ama esse universo. Só que, apesar de ser o mais complexo, esse daqui foi o melhor entre os três, entre esses três, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. O Silmarillion é o nosso preferido, e definitivamente está entre as melhores leituras do ano. O oitavo livro da lista era o Ciranda de Pedra, da Elígia Fagundes Telles, e a gente concluiu esse livro aqui em fevereiro. Ciranda de Pedra foi uma releitura para mim, eu já tinha lido muitos, muitos anos atrás, e eu decidi reler esse ano, porque eu decidi fazer esse projeto de releitura da obra da Elígia em ordem cronológica. Então nós começamos com este, que foi o primeiro romance dela, e assim, para um primeiro romance, já é muito impressionante o que ela fez aqui. Dá para dizer que ele é um romance de formação, porque a gente vai acompanhar a protagonista Virginia desde a infância até a idade adulta, e aí a gente vai vendo as várias relações turbulentas que ela tem com amigos, e principalmente com as pessoas da família dela. Tem segredos de família que vão sendo desvendados aos poucos, que causam, assim, umas reviravoltas na história, tem inveja, tem rivalidade, tem... enfim, é um novelão. Eu costumo dizer que Ciranda de Pedra é um novelão, e eu não digo isso criticando ou dizendo como se fosse algo ruim, pelo contrário, é um novelão da melhor qualidade. A Virginia é uma personagem muito complexa, muito conturbada, desde criança, então é muito incrível ver também esse retrato da infância que a Ligia pinta aqui, porque não é uma coisa simplista, ingênua, ela é uma criança muito complexa, e é Ligia, né? Então tu pode esperar uma escrita muito elegante, muito bela, muito poética, e muito imagética. E aí, dando andamento para o projeto de releir Ligia em ordem cronológica, o nono livro da lista era o Verão na Aquário. Nós também lemos este em fevereiro, então assim, terminamos Ciranda de Pedra, já corremos para ler Verão na Aquário, esse aqui é o segundo romance da Ligia, e também é outra coisa impressionante. Esse é um romance muito intimista, muito mais introspectivo do que Ciranda de Pedra, apesar de em Ciranda de Pedra a gente ter, sim, um aprofundamento da psicologia dos personagens, da mente deles, os sentimentos deles, mas aqui eu acho que é muito mais forte. Aqui a gente acompanha essa protagonista, que é uma jovem adulta, ela tem uma certa rivalidade com a mãe dela, uma certa desconfiança e ressentimento, e ela está num processo de se curar e de se encontrar nesse mundo. E o contexto da história, eu acho que se passa ali nos anos 60, também influencia bastante para o que essa protagonista está vivendo, porque a desilusão com a política, com a religião, com os valores das gerações anteriores, também influencia muito nos conflitos pessoais dela. Enfim, a escrita aqui também é muito linda, como sempre tem vários símbolos que a gente pode analisar, é muito atmosférica, se passa no verão, então eu acho que é ótimo para se ler no verão, para realmente entrar na vibe do livro. Outro livro maravilhoso da Ligia, né, para variar. O décimo da lista era Fausto, parte 1, e nós lemos esse daqui em abril. Fausto é considerado a grande obra-prima do Goethe e também a grande obra-prima da literatura em língua alemã, e nós fomos muito ousadas em colocar essa obra na lista. Esse é um livro muito complexo, muito cheio de camadas, muito cheio de referências, mas na nossa experiência, essa primeira parte é bem mais simples do que a segunda parte. A segunda parte, sim, é que é difícil. Ambas são inversos, eu acredito que nessa daqui tem algumas partes que são em prosa, agora eu não me lembro se é nessa ou se é na segunda parte que tem algumas que são em prosa, mas no geral é verso. E isso também acaba influenciando um pouco para a dificuldade, né? Mas assim, o enredo fantástico e extremamente trágico dessa primeira parte foi algo muito surpreendente, porque foi o que nos fez ficar tão envolvidas com a história. Então, sim, é um livro complexo, mas a primeira parte tu lê com muita facilidade, muito envolvido na história, então foi incrível e foi muito surpreendente porque eu não estava esperando algo assim. Mas saibam que é uma história muito triste, tá? Assim, é... Quando diz aqui uma tragédia, é muito trágico mesmo, de verdade. E aí o décimo primeiro livro da lista era então a segunda parte de Fausto, que vejam só o tamanho desse monstrinho. É tipo umas três vezes a primeira parte. Nós concluímos esse livro em agosto, se eu não me engano. Então, vejam só, né? A gente terminou a primeira parte em abril e só concluímos essa em agosto. Então, a gente ficou vários meses com esse aqui em andamento, só que a gente fez várias pausas também. A gente não leu todos os dias, até porque esse é um livro que estava sendo bastante cansativo, muito por causa da pressão que eu mesma estava colocando nessa leitura, eu acho, de pensar que era difícil. E eu sempre digo isso quando tem algum livro considerado difícil, né? Para de pensar que ele é difícil e só ler. Pois é, eu não segui o meu próprio conselho com esta obra aqui e isso prejudicou bastante o meu ritmo de leitura. Porque quando eu parei de pensar isso e só sentei pra ler, aí foi tudo bem, sabe? Daí eu fiquei pensando, poxa, eu devia ter feito isso antes, teria terminado muito mais cedo, talvez a experiência no geral tivesse sido muito melhor. Aqui nós acompanhamos uma versão do mito fáustico, então o protagonista é o Fausto e ele é esse erudito que tem muitos conhecimentos, ele entende de medicina, de alquimia, de ciência, só que ele é muito insatisfeito com os conhecimentos que ele já tem, ele aspira sempre mais. Ele tá até bem deprimido no início da primeira parte com as limitações desse mundo, sabe? Então ele se sente preso, ele se sente sufocado, ele quer mais. E aí é que ele acaba fazendo o pacto com o Mephistófeles, que vai ser o outro protagonista dessa história, que também vai estar presente aqui praticamente o tempo inteiro. Essa segunda parte tem várias referências à mitologia grega, principalmente a Helena, e eu achei isso muito estranho no começo, porque essa história não se passa na Grécia, o que, Micênica, que é quando as coisas da mitologia grega estavam ali entre a vida dos gregos, eu acho, não se passa nessa época, mas do nada Helena, Menelau, coisas assim, então foi muito estranho. Então nesse caso aqui eu realmente tive que suspender a minha descrença pra conseguir aproveitar a história, porque foi muito esquisito. E essa daqui é outra obra, assim como a Eneida, que eu definitivamente preciso reler, porque eu com certeza não peguei tudo que tinha pra pegar aqui. E chegamos ao último livro que estava na nossa lista, o décimo segundo, que era O Mestre e Margarida do Mikhail Bulgakov. Esse aqui nós concluímos em junho e a minha experiência com esse livro foi bastante estranha. Eu comecei não gostando muito dele, porque O Mestre e a Margarida, por exemplo, eles só vão aparecer da metade pro final, pra vocês terem uma ideia. E assim, eu estava esperando ler sobre O Mestre e a Margarida, certo? Mas no começo a gente vai acompanhar muito o Volant, que é o Diabo. Então, ele está em Moscou, fazendo várias travessuras, aprontando com seus amiguinhos, e é basicamente isso que a gente vai acompanhar. É algo bem episódico, não me conectei muito com o senso de humor desse livro, então realmente não estava funcionando. E aí, da metade pro final, quando a gente começa a aprender mais sobre O Mestre e a Margarida, as coisas começam a melhorar. Esse livro também é uma versão, uma releitura, digamos assim, do mito fáustico, assim como O Grande Sertão Veredas também lida com o mito fáustico. Então, na verdade, esse ano a gente leu pelo menos três livros que lidavam com o mito fáustico. A história que se passa é na União Soviética sob o comando do Stalin, então tem bastante comentário social, político aqui, e eu acho que, sinceramente, eu não consegui entender muitos desses comentários e muito da posição do Bugakov, porque eu não tenho muito conhecimento sobre esse período histórico. E quando tu vai pra uma leitura que tem comentários assim, como é muito comum na literatura russa, aliás, sem ter um embasamento primeiro, fica muito mais difícil de tu entender o que o autor tá querendo dizer, ainda mais quando ele se vale de tantos elementos fantásticos como é o caso aqui. Então, eu gostaria de reler esse livro, assim, pra até ver se realmente ele não funciona pra mim e a primeira parte, principalmente, que foi algo muito estranho, assim, eu acho que só consigo pensar nessa palavra pra descrever a experiência com esse livro. Bom, em defesa desse livro, eu posso dizer que eu gostei bastante das partes da Margarida, vai acontecer umas coisas que lembram muito o Fausto do Goethe mais pro final do livro, e eu gostei bastante do final também, eu achei ele emocionante, só que, por enquanto, infelizmente, eu acho que esse final que eu gostei não serviu pra redimir todas as coisas que eu não gostei em O Mestre Margarida. E esses foram os 12 livros que nós escolhemos pra ler em 2022, conseguimos ler todos eles, o que foi incrível, inclusive, o último que a gente leu foi em setembro, que foi O Grande Sertão Veredas, então, assim, terminamos super cedo. Bem diferente de 2021, que a gente terminou o ano sem nem concluir a lista, né, então, esperamos que a lista do ano que vem seja tão boa quanto esta, ande tão bem quanto esta, e mês que vem já sai a nossa lista de 12 livros para 2023, e esse mês ainda, se tudo der certo, vai sair a nossa lista de melhores leituras de 2022, e aí vocês vão poder ver quais desses livros que a gente comentou hoje entraram na nossa lista de melhores do ano. Vocês fazem essas listas também de 12 livros pro ano, porque eu vejo que muitos canais fazem isso, mas eu não sei se os telespectadores, as pessoas que simplesmente são leitoras, mas não tem canais, costumam fazer esse tipo de lista também. Vocês fazem essas listas e se vocês fizeram pra 2022, conseguiram cumprir, que saiu alguma leitura muito boa dessa lista, conta pra gente que a gente vai adorar saber. Nós gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores, o apoio de vocês é essencial pra gente manter esse canal no ar e continuar trazendo conteúdo pra cá, então, muito obrigada de verdade, e se tu que está assistindo gostaria de receber conteúdos exclusivos e ainda apoiar o trabalho que a gente já faz aqui no YouTube, o link vai estar na descrição. Por esse vídeo é isso, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!